Olá pessoal, neste vídeo eu quero apresentar para vocês o pneu T819 da Firestone. O pneu Firestone T819 é um pneu radial desenvolvido para uso em eixos direcionais, livres e de tração moderada de caminhões, em percursos mistos, pavimento e terra, de curta e média distância. O T819 tem rodagem com desenho misto, foi desenvolvido com composto de rodagem especial. E com sucos com formato aprimorado, que proporcionam ao T819 boa tração em qualquer posição, resistência cortês, picotamentos e rachaduras. Além de menor retenção de pedras e maior durabilidade da carcaça. O pneu Firestone T819 tem capacidade de carga de eixo simples de 6.000 kg, é capacidade de carga de eixo duplo de 10.900 kg.